Chegamos ao começo da terceira semana, já deixamos duas semanas para trás, vamos subir na balança. É bom ver que a gente ainda está tendo um progresso bom, normalmente depois de duas semanas o nosso corpo dá uma adaptada à nossa nova dieta, ao novo regime de exercícios, então para a gente continuar à frente do nosso corpo, a partir de hoje as nossas duas sessões de aeróbico, em vez de 15 minutos, vamos fazer 20 minutos cada sessão e mais para o meio da semana quando a gente chegar na fase 2, entrar na fase 2, vamos diminuir um pouquinho as nossas calorias, justamente para a gente mudar, dar um choque no nosso corpo e continuar o nosso desenvolvimento, o nosso progresso. É isso, vamos começar a semana galera. E aí 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.